Olá, seja bem-vindo ao Life Sense Chique. Nesta aula aqui nós vamos falar de grau de ionização. É grau de ionização quando se trata de ácidos e quando se trata de bases é grau de dissociação. E há uma grande diferença entre essas coisas. Só que nós acabamos dizendo que é grau de ionização lá, para cá, para cá, para lá. Ok, agora respeitando as definições de bronce de loura, nós sabemos muito bem que os ácidos sofrem ionização e as bases sofrem dissociação. Afinal, esse tal grau de ionização, como é que se calcula? Ou grau de dissociação, né? Quando nós tivemos a falar do quê? De bases, né? Ok, a fórmula TQ é a mesma, certo? A fórmula é a mesma, né? Então, como é que se calcula grau de ionização? Nós temos que grau de ionização é dado por concentração ionizada sobre concentração dissolvida. Também nós podemos trabalhar com moléculas. Então, nós temos que grau de ionização pode ser dado por número de moléculas ionizadas sobre número de moléculas dissolvidas. Estamos a assumir que quando nós dissolvemos uma substância, há uma concentração que vai se ionizar e há outra que não vai sofrer ionização. E nós já vimos muito bem que nos ácidos fortes, quando eles são submetidos a uma dissolução, ou quando eles são diluídos em água, o que acontece? Eles praticamente liberam os seus iões, eles entregam os seus iões sem estresse. Por isso que a sua concentração, a concentração dissolvida do ácido é igual à concentração ionizada. O mesmo acontece com bases fortes. Então, há uma grande importância que nós temos que entender aqui. O que é essa tal coisa de concentração ionizada? É a concentração de iões. Está claro, né? Então, quando nós estivermos a falar de ácidos, o que seria a concentração ionizada? Para mim, nos ácidos, a concentração ionizada seria a concentração de iões de H+. Nesse caso, para um ácido, quando eu estou a falar da concentração ionizada, estou a falar da concentração dos iões. E eu sei muito bem, de acordo com a Reynolds, que os ácidos são substâncias que em solução aquosa libertam os iões de H+. Então, seria o que? Seria a concentração de iões de H+. Por que eu estou a trazer essa abordagem para ti? É porque, se você sabe, Gabriel, a grau de ionização, nesse caso também vamos ver a constante de ionização, você sabe muito bem que essa concentração de H+, é a concentração que nos dá aquilo que nós chamamos de potencial de iões hidrogênios, que nós chamamos de pH na nossa língua. Isso nós vamos ver nas aulas abaixo, caso você esteja nessa playlist do que é de equilíbrio iônico, porque eu espero que você esteja estudando em plenices. Caso não, clica nesse card que acaba de aparecer aí em cima para você estar dentro dessa matéria de equilíbrio iônico. Quando se trata de bases fortes, nesse caso, eu tenho que a concentração da base, aquela concentração que eu dissolvo, aquela concentração que eu dissolvo, vai ser igual automaticamente à concentração dos iões hidroxílias. Bom, para casos fortes, eles não vão lhe dar o grau de ionização, porque nós já temos essa informação, quando se trata de ácido forte, a concentração do ácido é igual à concentração dos iões de H+. Quando se trata de base forte, a concentração da base é igual à concentração dos iões hidroxíliônicos. Então, não há necessidade de eu lhe dar grau de ionização ou constante de ionização, porque nesses casos, a concentração dissolvida é igual à concentração ionizada. Agora, para casos fracos, como é que isso fica? Aí sim, você terá que sofrer um bocadinho. Por quê? Não, nem tanto, né? É só deduzir dessa forma que nós temos aqui, que grau de ionização é concentração ionizada sobre concentração dissolvida. Então, é só isolar, né? Vamos ter aqui que concentração ionizada é igual a quê? É igual a grau de ionização vezes a concentração dissolvida. Isso tanto para ácido ou tanto para base. Então, se eu sinto a minha substância fraca, eles vão me dar a grau de ionização, vão me dar a constante de ionização. É por isso que eu vou mexer com essa forma. Agora, quando se trata de uma base, esse CI estará a referir o quê? Estará a referir a iões hidroxílias. Quando se trata de um ácido, esse CI estará a referir a concentração dos iões H+. Prontos, eu espero que você tenha captado muito bem. Bom, eu falei de número de moléculas ionizadas e número de moléculas dissolvidas. Dependendo do exercício, é que o exercício te dará concentração dissolvida e concentração ionizada. Então, você opera com essa forma. Quando te dar o número de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas, você trata com essa forma. Não precisa ficar preso na concentração. Não precisa, não. Mesmo se for volume, vai ser volume dissolvido. É volume ionizado sobre o volume que é dissolvido. É assim como funciona essa coisa de grau de ionização ou grau de dissociação. Porque é ionização para ácidos e dissociação para bases. Suponhamos que você quer esse valor em percentagem, certo? Você quer em percentagem. É só multiplicar esse resultado por 100%. Se você multiplicar isso aqui por 100%, vamos ter esse valor em percentagem, nesse caso. Aqui também é só multiplicar por 100%. Então, nessa aula, você tem que procurar perceber muito bem que grau de ionização é dada pela quantidade ionizada sobre a quantidade dissolvida. Ok? Certo? Então, fixa isso e guarde isso muito bem na cabeça porque daqui a pouco nós vamos aos exercícios. Então, se você percebeu muito bem, não vai ter enfrentado dificuldade. Porque sempre que você tira que pausar o exercício, resolve isso zinho, depois vai clicar para ver se você conseguiu entender o que eu expliquei aqui. Eu estou a falar também aqui de constante de ionização. Há uma lei que nós dissemos que é a lei do quê? De Oxford. Essa lei do Oxford, o que que nos diz? Nos diz que a constante de ionização de uma substância é dada por grau de ionização ao quadrado vezes a concentração da substância, nesse caso, a concentração dissolvida. Hum, esse capa I pode estar a referir o quê? Pode estar a referir capa A, caso seja um ácido, que seria a constante de acidez. Pode estar a referir capa B, caso seja uma base, constante de bacidez. Acho que é isso, né? Parece assim, né? Prontos! Então, nós já estamos armados para matar qualquer exercício que tem a ver com grau de ionização, constante de ionização, constante de dissociação. Nós estamos preparados. As formas são essas. Deixe-me colocar todas as formas ao mesmo tempo, para você fixar elas ao mesmo tempo, certo? Vamos lá ver de novo. Eu disse o quê? Eu disse que grau de ionização é dado por concentração ionizada sobre concentração que é dissolvida. E se nós queremos esse resultado, esse percentagem, nós temos que multiplicar isso por 100%. Expliquei também que concentração ionizada, quando se trata de ácidos, é H+. Concentração ionizada, quando se trata de bases, é o quê? É OH- nesse caso. Se você quiser constante ionizar, é quer dizer, se você quiser a concentração ionizada, concentração ionizada ou concentração dissociada, são termos, né? São termos, né? Porque é dissociada para base e ionizada para ácidos. Então, você terá que isolar essa tua forma. Será o quê? Grau de ionização vezes a concentração que é dissolvida. Atenção! Se o exercício der grau de ionização em percentagem, você tem que eliminar essa percentagem, dividindo esse grau de ionização por 100%, para poder eliminar a percentagem, certo? Muito bem! Vejamos aqui, eu disse também que poderá ser o número de moléculas ionizadas, né? O número de moléculas ionizadas sobre o número de moléculas dissolvidas. Também, se queremos em percentagem, é só multiplicarmos isso por 100%. Legal! E também temos, vimos a lei do Opsold, que diz o quê? Que diz que constante de ionização é dado por grau de ionização ao quadrado, vezes a concentração da nossa substância. Então, é constante de ionização, né? Estamos a referir, podemos estar a referir de Kappa A, caso seja ácido. Podemos estar a referir de Kappa B, caso seja uma base. Então, vamos aos exercícios, para ver se nós vamos conseguir recordar muito bem do que eu falei aqui. Bom, nós temos aqui como primeira proposta, esse exercício aqui, não esse, esse não, esse aqui vai ficar para ti. Vejamos esse aqui, número 13. O ácido acético é um importante ácido orgânico. A instrução ao qual constitui o tempero conhecido pelo nome de vinagre. De cada mil moléculas de ácido acético dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Calcule o grau de ionização desse ácido e classifique o quanto há sua força. Para quem já estudou ácido, aqui não tem estresse, sabe muito bem que o ácido acético é um ácido, deixe nos comentários. Vamos lá calcular juntos aqui. Nos disseram que, eu tenho que apagar isso, tá bom? Nós temos aqui que o nosso ácido acético, nos deram aqui, disseram que dissolveram mil moléculas, a concentração, não há concentração. O número de moléculas dissolvido é mil. Mil moléculas. E dessas mil moléculas dissolvidas, apenas 13 sofreram ionização. Então, o número de moléculas ionizadas dá 13. O que nos pedem nesse exercício? Nos pedem aqui o grau de ionização. Prontos. Pessoal, já está tudo claro que eu dei a fórmula. Então, nós teremos aqui que, na nossa fórmula ou resolução, certo? Na nossa fórmula ou resolução, qual a fórmula usar? Será que você recorda? Ah, sim, você recorda. Nós temos aqui que o nosso grau de ionização é igual ao que é? A número de moléculas ionizada sobre o número de moléculas, o que é? Dissolvidas. Muito bem. Estou a gostar de ti. Se queremos esse valor em percentagem, temos que multiplicar isso por 100%. É claro que nós vamos querer em percentagem, porque o nosso exercício aqui dá para ver nas respostas que tudo vem o que é? Vem em percentagem. Estamos juntos? Então, vamos lá calcular isso. O grau de ionização será o número de moléculas ionizadas, que são 13, sobre o número de moléculas dissolvidas, que são quantas? Mil. Isso aqui vezes 100%. Não se esqueça. Então, eu vou aproveitar e fazer um milagre aqui. Ou você pode diminuir esses dois zeros aqui. Então, ficamos aqui com 13 sobre 10. E 13 sobre 10, na minha língua, só dar uma casa decimal. E esse 13 aqui, teremos automaticamente que o grau de ionização vai dar 1,3%. Ok. Então, temos aqui 1,3%. Agora, falta classificar. Há uma coisa muito importante que nós temos que entender. Eu esqueci de dizer logo a classificação. Quando você calcula o grau de ionização, dá um número de intervalo de 1 a 5%. quer dizer que essa sua substância é fraca. De 5% a 50% quer dizer que essa sua substância é moderada. E de 50% em diante, certo? De 50% a 100% nesse caso, quer dizer que essa sua substância é forte. Então, no nosso caso, nós tivemos aqui 1,3%. Então, isso quer dizer que a nossa substância é fraca. Ok. Então, isso nós vamos encontrar em que opção? Temos 1,3%. Ok. Temos 1,3% ácido fraco. Isso nós encontramos na opção D. Ok. Então, esse tipo de coisa, nós estamos a conversar aqui. De 1 a 5% fraco. De 5% a 50%. Moderado. De 50% a 100% forte. Muito bem. Eu espero que você tenha percebido muito bem como que se calcula grau de ionização. Vou trazer mais uma outra situação aqui. Trago aqui desse exame aqui de 2013. Vejamos aqui. Eu tenho aqui na questão número 36. Agora eu estou a tratar de uma base. Então, eu não vou falar de grau de ionização para base. Para base, nós chamamos de grau de dissociação. Ok? Mas acredito que esses termos aí, às vezes, são confundidos. Dizem que grau de ionização, grau de ionização é... Não. É ionização para ácidos. É dissociação para bases. É isso. Numa solução de hidroxido de magnésio, 5 vezes 10 elevado a menos 2 molares, estabeleceu-se o seguinte equilíbrio. Temos aí o equilíbrio. O magnésio, nesse caso, sofreu essa tal dissociação, porque é uma base, hidroxido de magnésio. Então, produziu aí os iões de magnésio e produziu aí duas moléculas dos iões hidroxilhóricos. Sabendo que o grau de ionização, deveram ter dito grau de dissociação. Estou a corrigir esses gás daqui. Estão muito agressivos. Deve ter sido o quê? Grau de dissociação, não ionização. Mas, ok, está tudo bem. Está tudo bem. Não vamos atacar. O grau de dissociação de hidroxido de magnésio é de 3 vezes 10 elevado a menos 3. A concentração das espécies de hidroxido de magnésio ionizadas será de... Olhem aqui, o grau de ionização já nos deram aqui. É um valor, não nos deram em percentais. Graças a Deus. Quando é assim, nós não sofremos muito. Olha só, eles querem a concentração das espécies ionizadas. Nesse caso, eles querem a concentração ionizada na nossa língua, não é assim? Então, vamos lá colocar a nossa forma. Vamos colocar os nossos dados primeiro. Olha só, quer dizer, se isso ele trouxe uma abordagem um pouco diferente, mas não foge daquilo que nós estamos a aprender aqui. O exercício aqui, ele disse que... O exercício disse aqui que 5... Disseram aqui, numa solução de hidroxido de magnésio, 5 vezes 10 elevado a menos 2. Essa aqui é a concentração dissolvida. Você põe aqui que concentração dissolvida é de 5 vezes 10 elevado a menos 2. Molares. Certo? E o que eles disseram mais? Disseram mais uma coisinha muito importante. Nos deram aqui o grau de dissociação de hidroxido de magnésio, que é de 3 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos por aqui, grau de dissociação, nesse caso, grau de dissociação é de 3 vezes 10 elevado a menos 3. Não nos deram em porcentagem? Isso é muito bom. Não precisamos dividir isso por 100. O que querem nesse exercício? Olha só, eles dizem que a concentração das espécies de hidroxido de magnésio ionizadas, nesse caso, dissociadas na nossa língua, porque é uma base, será de... Então, você põe aqui, você quer a concentração dissociada, né? Ok, está tudo bem? Concentração ionizada, conforme estão a falar, é que no fundo, no fundo, eles querem a concentração de geões. Não é isso exato. Então, vamos fazer isso. Temos aqui na nossa fórmula de resolução, grau de dissociação é dado por concentração ionizada sobre concentração dissolvida. Ok, então eu estou a acabar caindo na linguagem D. Será que a concentração dissociada sobre concentração dissolvida? Então, ia trazer uma confusão, né? E nós não vamos saber que está se a tratar de iões de magnésio e iões de hidroxilionis. Ok, está bom. Temos aqui concentração ionizada, vai ser o que? Grau de ionização vezes a concentração dissolvida. O resto é só substituir concentração ionizada. Será o que? Grau de ionização é de 3 vezes 10 elevado a menos 3, vezes, dissolvida, nós temos que 5 vezes 10 elevado a menos 2. Multiplica-se 3 vezes 5, isso aqui vai nos dar 15, certo? Vai nos dar 15 vezes 10, menos 3, menos 2, vai nos dar aqui menos 5. Dá uma casa decimal, notifica os poéticos e ficamos aqui com 1,5 vezes 10 elevado a menos 4 moles por litros. Então, essa seria a nossa concentração ionizada de hidroxilmagnésio. Isso nós encontramos em que opção? Isso nós encontramos na opção de isso morre, pessoal. Viram só? Isso morre. Eu espero que você tenha percebido muito bem como é que nós podemos calcular o grau de ionização, concentração ionizada, porque isso é muito importante para o cargo de pH e são as aulas que se seguem, não se esqueça. Ok? Então, tem alguns exercícios aqui. Os primeiros a comentar eu posso lhes enviar essa mini ficha de exercícios para poderem exercitar. Nesse caso, poderão calcular o primeiro exercício, esse primeiro exercício que está aqui. Também poderão calcular esse exercício aqui, só que esse parece que nós já calculamos. Ok? Esse nós já calculamos. E tem esse outro aqui. Vamos analisar esse aqui e depois vamos entrar lá na lei do Oxford para ver o que se passa. Temos aqui o ácido fosfórico. Olha só, isso começa daqui. Considera o seguinte já se dos conselhos respectivos graus de ionização a 18 graus Celsius. Temos aqui o ácido fosfórico, grau de ionização 27, nos deram todos os graus de ionização. Depois daqui podemos afirmar que são corretas. Dizem que o ácido periclórico e ácido cianídrico são triácidos. O que são triácidos? Triácidos são ácidos que libertam três iões hidrogênio e iônicos em solução aquosa. Tem três iões hidrogênio e iônicos em solução aquosa. Então, olha só. Só que só tem um ião H+. Só que também só tem um ião H+. Então, isso não é verdade. Isso é uma pura mentira. Certo. Muito bem. Analisando o B, veja aqui. O ácido fosfórico e o ácido sulfídrico são hidrácidos. Não. O ácido sulfídrico é hidrácido, mas o ácido fosfórico é um oxiácido. Não vai dar. Isso aqui é equilíbrio. Você tem que dominar a função inorgânica para conseguir decapitar o equilíbrio sem estresse, sem trouble. Ok? Vejamos aqui. Na opção D, o ácido fosfórico é considerado um ácido semifórrico. Vamos lá ver o seu grau de ionização. Seu grau de ionização é de 27%. Nós já dissemos que de 1% a 5% é fraco. Não é sim. E de 5% a 50% é moderado ou semifórrico. Não tinha esquecido de dizer isso aí. É semifórrico ou moderado. Então, a nossa opção C daqui é a nossa opção C. E isso já está resolvido. Viu só? Se você dominar muito bem esses termos, aí é só... Aqui você vai ter uma teoria. É só... Só for teoria. E tem mais exercícios que você pode resolver sozinho, né? Está aqui o outro. Você pode resolver sozinho, certo? Esqueci da grau de ionização, então não tem como. Tem o outro aqui que você pode resolver muito bem sozinho. Então, vamos lá na Lei de Oxtold. Porque eu também expliquei aqui acerca da Lei de Oxtold. Ok? Está certo? Então, você vai analisar isso aqui e vai deixar nos comentários. Ok? A Lei de Oxtold. Vamos lá ver alguns exercícios que tratam da Lei de Oxtold. Recorda como que... O que diz a Lei de Oxtold? A Lei de Oxtold diz que constante de ionização é dado por grau de ionização quadrado vezes a concentração da nossa o quê? Da nossa substância. Ok? Tenho aqui um exercício. Essa aqui ainda trata de grau de ionização. O hidróxido de amônio em solução 10 elevado a menos 3 já apresenta grau de ionização 1% em temperatura ambiente. Sua constante de ionização valerá aproximadamente nessa temperatura. É isso. Isso aqui é para aplicar essa Lei de Oxtold que eu acabei de dizer agora. Vejamos aqui. Olha só que o exercício nos deu grau de ionização, que é de 1%. Vou resolver esse e vamos fechar com a nossa transmissão. Claro, os outros exercícios você vai resolver. Então, o exercício nos deu aqui como dados. Então, vou pôr daqui. O exercício nos deu aqui a concentração de hidroxidamônio. Hidroxidamônio é isso, pessoal. É NH4OH. Então, você pode colocar a concentração absorvida se quiser, se não quiser pôr toda essa história de amor. É 10 elevado a menos 3 molares. E nos deu grau de ionização que é de 1%. Recordo daquela história que eu disse, temos que eliminar a porcentagem. Vai dividir isso por 100%. Então, isso aqui, quem divide por 100, está dividido por 10 elevado a 2. Pode carregar esse 10 elevado a... Não, dividirá logo. Vamos ter 0,01. Isso aqui é o mesmo que 10 elevado a menos 2. Era isso que eu queria falar aqui. Quem divide por 100, tem 10 elevado a 2. Então, passar para cima fica a menos 2. Então, nós queremos calcular o que mesmo? Queremos calcular aquilo que se chama de constante de ionização. Nesse caso, que é constante de basicidez, porque é uma base. Ok? É isso que eu estava a dizer. Então, nesse caso, teremos aqui que constante de basicidez ou constante de ionização, constante de sucessão dessa base, será o que? Será grau de ionização ao quadrado vezes a concentração aqui da nossa base. Ok? Eu quero isso aqui mesmo. Então, KB, nesse caso, será o que? Grau de ionização ao quadrado, que é 10 elevado a menos 2. Isso aqui, ao quadrado vezes 10 elevado a menos 3. Teremos aqui que KB será igual a 10 elevado a menos 4 aqui. Fica só multiplicar os splits. 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui vai acabar nos dando 10 elevado a menos 7. que encontramos na opção D. Então, é isso, pessoal. É isso, pessoal. A partir dessa lei do que sou eu, não se esquece. Você pode calcular a concentração, a constante de ionização, que é constante de acidez ou bacidez. Pode calcular grau de ionização a partir da concentração dissolvida. E assim a nossa aula já vai terminar. É só você resolver esses outros exercícios que estão aqui. Mas ok, vou resolver mais um. Só mais um, pessoal. Só mais um exercício, tá bom? Vou resolver mais um. A constante de ionização de um certo ácido a 25 graus Celsius é de 4,2 vezes 10 elevado a menos 5. Calcule o seu grau de ionização. Grau de dissociação. Ixi! Esses termos aqui ainda não estão na cabeça de todos. Estão a falar de ácido, tem que ser ionização. Mas ok, está tudo bem. Já discutimos isso logo no início. O seu grau de dissociação iônica em solução de 0,08 molás. Ok. Vamos lá fazer o seguinte. Aqui, desta vez, nós queremos regular o grau de ionização. Mas ainda continuamos com a lei do que? Do que estou? Vejamos aqui o que nós vamos fazer. Olha só. Vamos pôr os dados, né? Não quero te perder, certo? Mas eu não colocaria dados no meu exercício. Eu tenho aqui, dizem que a constante de ionização de um certo ácido é de 4,2 vezes 10 elevado a menos 5. A constante, nesse caso, é a constante de acidez, porque é ácido. É o que? É 4,2 vezes 10 elevado a menos 5. Calcule o seu grau de dissociação em uma solução de 0,08 molás. Eu tenho aqui a concentração do ácido. Eu estou dizendo um certo ácido. Não posso colocar ácido. É de 0,08. Então, eu quero calcular o que mesmo? Eu quero calcular o seu grau. Grau de ionização. Eu quero grau de ionização. A lei do oxitório diz o quê? Diz o seguinte. A constante de acidez é dada por grau de ionização ao quadrado vezes a concentração do ácido. Eu já disse. Você tem que entender o que a fórmula está dizendo. Essa fórmula aqui, eles colocam KI, porque eles não querem especificar se a substância é ácida ou base. Então, eu prefiro colocar KI. Então, se for ácido, é KA aqui. Aqui é ácido. Se for base, é KB aqui. Aqui é base. Pronto. Está bom. Acho que você já percebeu muito bem do que se trata aqui. Não percebeu? Deixe nos comentários. É claro que você percebeu. Vejamos aqui o que nós vamos fazer agora. Ah, nós queremos calcular o grau de ionização. Então, temos que isolar, pessoal. O grau de ionização ao quadrado será o quê? O grau de ionização anda com ácido. Então, o ácido passa a dividir. Concentração do ácido passa a dividir. E vamos colocar aqui a nossa constante de acidez. Temos que tirar só o quadrado, não é? Sim. Então, teremos aqui que o grau de ionização será igual a raiz de KA sobre a concentração do ácido. E pronto. Vou substituir logo daqui a frente. Será a raiz KA, nós temos que 4,2 vezes 10 elevado a menos 5. Isso tudo aqui sobre... Isso aqui é a anotação científica, pessoal. É 8 vezes 10 elevado a menos 2. Prontos. Nosso próximo passo. Está bem claro. Dividir 4,2 dividido por 8. Isso não é moleza, pessoal, né? Não é moleza, não? Mas vamos dividir, vamos dividir. E vamos ter a nossa resposta de imediato. O que nós vamos fazer? Eu vou puxar esse 4,2. Vou puxar, vou dar, vou dar. Vou diminuir casas decimais, né? Vou diminuir. Então, nesse caso, vou ter aqui que o grau de ionização é igual... Diminuindo casas decimais ali, ficamos com 42 vezes 10. Diminuir. Notificou o expoente. Ficamos aqui com menos 6. Aqui tudo isso sobre 8 vezes 10 elevado a menos 2. Ótimo. Então, vamos dividir 42 por 8. Eu vou sair um pouco aqui. 42 por 8, pessoal. Então, eu terei aqui que agora o quê? 5? Sim, 5. 5 vezes 8 vai dar 40. Restando aqui 2. Acrescentamos 0, colocamos vírgula. 20 dividido por 8. Isso aqui, 20 dividido por 8 dá 2. E 2 vezes 8 vai dar 16. E aqui vai restar 4. Acrescenta 0. Então, 40 por 8 vai dar 5. E 5 vezes 1 vai dar 40. Então, temos 5,25. Ok? Muito bem. 5,25 é a nossa resposta. Eu tenho aqui que isso aqui vai dar raiz de 5,25 vezes 10 elevado a menos 4. O nosso próximo passo é achar essa raiz de 5,25. O que é 525 praticamente? Praticamente? Ok. Vamos lá pensar assim. Nós estamos à procura. Eu quero 5,25 na raiz, pessoal. Ok. Eu quero esse número aqui. Eu estou a falar praticamente de 5,3. Para não nos perdermos muito. E olha só. Eu estou a falar de 5. Eu estou a falar de 5. Estou aproximando minha raiz. Estou preocupado. Estou sem máquina. Então, a raiz de 5 praticamente é 2, qualquer coisa, pessoal. É 2, qualquer coisa. Porque a raiz de 5 está entre a raiz perfeita de 4, à sua esquerda, e a raiz de 9, à sua direita. Isso significa que está mais próximo desse aqui da 2, esse aqui da 3. O meu número vai em conta de 2, não vai em conta de 3. Então, pode ser 2,3. Eu aposto em 2,3. Então, nesse caso aqui, eu vou te ver aqui. Está vendo, não é? Está vendo, não é? O que está a acontecer é 2. É 2, qualquer coisa. Eu já tenho aqui 2,9. 2. Eu disse que é 2,3. Viu, não é? Muito bem. Então, a minha opção praticamente será essa. Mas vamos lá terminar. Teremos aqui 2,29 vezes 10. Não podemos esquecer 2,29 vezes 10. Elevado a o quê? Elevado a menos 2. E você diz, não, esse valor não tem vezes 10 elevado a menos 2. Queremos em percentagem. Don't forget. Não, você tem que multiplicar isso por 100%, que vai matar esse 10 elevado a menos 2. Porque isso aqui é 10 elevado a 2. Não, vai matar logo. Porque menos 2, mais 2, vai dar o quê? Vai dar zero. Praticamente, não vamos tirar a parte do quê? A parte da potência. Então, nós temos que o nosso grau de ionização, nesse caso, será 2,29%. E pronto. Esse deu mais trabalho do que qualquer outro exercício. Lembrar que na má calculadora sem máquina, etc, etc. Mas, vamos lá conferir together, tá bom? Vamos lá conferir juntos e vamos encerrar esse nosso vídeo, né? Yeah. Não para que eu esteja a desconfiar, mas acredito que você esteja, né? Antes que você confirme sozinho, eu prefiro confirmar contigo para que quando der, BOOM! Vamos nos dividir together aqui. Ok, tá bom. Vamos abrir aqui uma máquina calculadora e vamos captar isso one time. Aqui, nós tínhamos, não se esqueça, 42 dividido por 8. Ou vou pôr exatamente o jeito que eu vim aqui. Era 4,2 dividido por 8. Deu aí 0,825. É claro, porque eu puxei para lá. Não se esquece. Então, depois aqui era só fazer, mas o quê? Eu dividi o quê? 4,2. Deve ter feito aquilo que eu fiz ali. Mas é isso, pessoal. 42 por 8. 5,25. Ótimo. Agora, a raiz disso. Só isso, só. Achar a raiz disso, porque aqui já sabemos que vai dar o quê? Vai dar menos 4, né? Raiz de 5,25. Vamos lá achar juntos. Raiz de 5,25. Então, o ticho aqui não errou, não. Que era o raiz. Aqui não tem raiz. Aqui. Ok. Deixe-me colocar uma máquina científica. Ok. Científico. Matinho. Acho que tem. Aqui eu só não estou a ver. Aonde? Não tem? Está aqui. Raiz quadrada. Está aqui. Raiz quadrada é de 5,25. Ah, ok. 2,29. Então, pessoal. É isso, pessoal. É isso, pessoal. Sem dúvida. Então, desta forma, nós terminamos. Terminei aqui de explicar o grau de organização e ler do que o solde. Caso você não tenha percebido muito bem, essa aula foi dada com uma forma integral. Praticamente foi aula mesmo de verdade. Não se esqueça da concentração ionizada, porque essa concentração ionizada adquirida a partir de grau de ionização e constante de ionização, ou constante de acidez, ou pobre de acidez, é uma concentração muito importante que nós vamos usar para podermos calcular o pH e o pH das soluções. Então, não se esqueça, por favor, não se esqueça que você vai precisar disso nos próximos vídeos. Isso não para por aqui. Vai precisar dessa forma para você calcular o pH de algum jeito. Você vai precisar. Mas como assim? É por causa da concentração ionizada. Essa concentração ionizada aqui, você vai usar, ok? Então, é importante que você saiba muito bem fixar isso, porque eu ainda vou te exigir. E os outros professores também vão te exigir lá frente, ok? Então, fique bem. Caso não tenha, deixe seu like. Por favor, deixe seu like, seu comentário e partilhe esse vídeo para os demais. Até a próxima!